Olá, nesse mês de março, mês mundial de conscientização da endometriose, nós, Elizabeth e Paulo, especialistas em endometriose, gostaríamos de falar para vocês a importância da conscientização de uma doença que pode levar a uma qualidade de vida reduzida para a mulher. É importante conscientizar que a cólica menstrual, que não passa com medicamentos, ela pode ser um sinal de endometriose. É isso aí, Elizabeth. A gente sabe que a incidência da endometriose é tão grande, chega a 10% de todas as mulheres. Isso quer dizer que no nosso país a gente pode ter até 6 milhões ou mais de mulheres com endometriose. Prestar atenção nos sintomas do ciclo menstrual, na cólica menstrual, na dor da relação, é muito importante. E sempre procurar o ginecologista no caso de dúvida. Às vezes, a dor na relação sexual é um ponto importantíssimo para você se aproximar do diagnóstico da endometriose e, consequentemente, facilitar os exames de margem. É isso aí. A endometriose, não se desanime se você fizer um ultrassom transvaginal e não aparecer a endometriose, porque a doença precisa de exames especializados. Precisa fazer um ultrassom transvaginal com preparo intestinal, chamado de ultrassom para mapeamento de endometriose, ou a ressonância magnética pélvica. Com esses dois exames é que você vai conseguir diagnosticar a sua endometriose, se existir. Exatamente. E aí, o tratamento vai estar mais fácil de ser estabelecido. Em algumas vezes, cabe um tratamento medicamentoso. Mas, em situações de endometriose profunda, às vezes, o tratamento cirúrgico se impera. Fica a dica. Conscientize-se da endometriose. Aproveite o mês de março para conscientizar só. Conscientize-se.